Vamos lá, que agora eu quero fazer umas visões para o Brasil e para o mundo. Gente, a primeira visão que eu tenho, veja bem, vou explicar uma por uma. O que que eu vi, tá? Eu vi um muro... Ai, chega a me estralar. Eu vi um muro, tá? Um muro assim, ó. Onde tinha pessoas nesse muro de um lado, tentando fugir de algum lugar e tentando ultrapassar o muro. Eles tentavam ultrapassar esse muro e eles gritavam muito, socorro, socorro, eu não sei o que eles... Assim, alguma coisa relacionada ao muro, umas pessoas tentando ultrapassar o muro ou uma barreira gigante, tá? Que isso vai se perdurar, podendo até trazer vários desencarnes, até mesmo de criança. Então, por favor, oremos, tá? Gente, outra visão que eu tive aqui, ó. Peraí. Alguma coisa se chocando no ar. Não sei explicar se é avião, se é bomba ou o que que é, mas é assim, ó. Alguma coisa que se choca no ar e também pode prejudicar, assim, a humanidade. Trazendo obstáculos e só ir virando notícia. Um hospital, veja bem. Um hospital. Nesse hospital eu vejo enfermeiros... Meu cabelo tá todo arrepiado. Eu vejo enfermeiras correndo, assim, correndo de um lado pro outro. E correndo. Eu não sei se é um incêndio, o que que é, gente. Mas é alguma coisa que faz as enfermeiras correr, tentando abrir uma porta, assim, ó. Gente correndo de cadeira de roda. Então, eu peço, em nome de Jesus, o livramento. Alguma coisa, gente, que vai acontecer que envolve pescadores, tá? Alguma coisa que envolve pescadores virando notícia. Uma furdunça, uma briga. Uma coisa que é mais gravezinha, assim, sabe? Novamente. A morte de um ex-político. A morte de um ex-político, ou de um político, mas ele não é uma pessoa velha. Ele é uma pessoa jovem, de cabelo castanho claro. Aquela jovem, gente. A Agatha Moraes. Sabe o que que a gente chama de apêndice? Alguma coisa incomodando ela na barriga, levando ela às pressas para o hospital. Gente, eu vejo como se fosse, assim, ó. Um transplante de alguma coisa que não é comum. Hum, e aí eu vejo o pessoal olhando aquela foto daquele transplante, mas é uma coisa bem pavorosa, tá? É uma coisa que vai virar uma notícia. Algo que não é legal. Uma briga, gente. Ó, o que que eu vejo? Uma, uma... Como que a gente fala? Uma aldeia, como se fosse indígena. E uma briga, trazendo muitos mortos, tá? Então, por favor, por favor, muita proteção. Bah, gente, nós vamos ter a morte de uma cantora em breve, tá? E assim, ó... Vanilde de Olga, por que que tu me chamou de imbecil, criatura? Tu tá fazendo o que aqui na live? Te retira daqui, ó, criatura. Que horror, a gente fazendo previsão aí. Pessoa vem chamar a gente de imbecil. Por favor, né? Me poupe, imbecil é você. Que tá aqui atrapalhando a visão dos outros, que é importante. Ai, agora perdi a visão, gente. O que que eu tava falando mesmo, gente? Ai, que coisa. Agora fugiu a visão, peraí. Agora perdi a visão. Ai, como é que é, gente? O que que eu tava falando? Eu tenho que concluir aquela visão. Ah, tá, lembrei. O desencarne de uma cantora, tá? O desencarne de uma cantora, ela é uma... Uma cantora... Ela é castanha, tá? Castanha. Isso trazendo... Eu não sei por que que a morte dessa mulher vai criar uma revolta. Ó, eu tô vendo uma visão que me preocupa muito. E eu gostaria que vocês prestassem muito atenção no que eu estou falando. Eu vejo que vai ter mais de 11, 12 mortes nesse avião. Se tiver mais, gente, me desculpe que eu não tô conseguindo ver, mas eu vejo isso. E eu acho, quase certeza, pelo que eu vejo, são jogadores de futebol de algum lugar. E assim, ó... É muito sofrimento. É muito sofrimento. Por isso que eu quero que vocês prestem atenção, gente. Porque tudo que eu falo aqui, depois se cumpre, você sabe. Nos últimos dias, eu nem tenho mais colocado previsão acertada, porque são muitas. Hoje, a gente vai ter uma atriz. Ela vai apanhar tanto do marido dela, que ela pode ser hospitalizada. E depois elas veem a mídia contando sobre isso. Meu Deus. A atriz Isis Valverde vai passar por um momento de... Como é que eu posso dizer? De uma grande polêmica, tá? Então, cuidado, ok? São essas as previsões. Um beijo no coração de vocês. E não esqueçam, tá? De adquirir esse mantra magnífico. E aí E aí E aí